Meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Bela Habana Eu tô trazendo pra vocês hoje o passo a passo desse lacinho aqui Esse lacinho já tem muitos vídeos dele aí no Youtube, tá? É, ensinando, esse aqui é o laço franzido, né? Que a Chica ensinou Só que eu tenho uma foto dele lá no perfil do meu grupo do Whatsapp E uma seguidora me pediu pra mim fazer o passo a passo dele pra vocês, tá? Aí eu resolvi gravar pra vocês Você vai precisar de dois pedaços de fita de gorgurão número 5 De 17 centímetros, tá? Dois de 17 centímetros E dois pedaços de 15 centímetros da mesma fita de gorgurão número 5, tá? Eu já li em haver aqui a primeira parte, a parte de baixo E aqui eu vou alivar com vocês essa outra parte aqui, ó É, então você corta, né? Você corta aqui dos lados, né? E sela pra ficar assim a fita, que é a de 15 centímetros, tá? Aí aqui você começa a alinhavar Você dá um... é... Dá pra ver... você alinhavar, você vê se consegue alinhavar Com os pontinhos iguais, do mesmo tamanho, tá? Que a peça fica muito mais bonita Eu peguei essa dica com a Iris Lima As peças dela saem todas perfeitas, todas iguais Porque ela sempre alinhava os pontos bem iguaizinhos, meninas E eu comecei a fazer aqui nos meus laços Os laços saem iguaizinhos aos outros, uns aos outros, tá? Sem diferença nenhuma, tá? É... eu agora tô fazendo o seguinte É... uma dica importante também É... é... em relação a essa É a mesma dica que a Iris deu Contar os pontos que você dá, tá? Nesse aqui eu não conto, mas eu procuro fazer A mesma quantidade e o mesmo tamanho Dá... de um pontinho para o outro Pra o franzito ficar bem bonito, tá? Aí aqui depois que eu alinhavo É... eu pego E vou fechar aqui Aí eu... aperto Vejo qual o tamanho do buraquinho que eu quero, tá? Aqui o tamanho tá bom Aí eu vou... dou mais dois nós, tá? É... como eu tava dizendo, meninas Contar a quantidade de pontos Que você dá em cada peça, tá? Aí aqui eu vou passar Essa por baixo e essa aqui por cima E vou amarrar aqui no meio Pra fechar aqui, tá vendo, meninas? Pra ficar fechadinho, ó Pra ficar aqui no meio fechadinho, tá? Fica lindo Eu venho aqui, corto a linha, tá? Aí aqui eu venho E arrumo Aí aqui eu pego minha pistola de cola quente Colo aqui, ó Coloco a cola E coloco o outro em cima Eu não faço pra ficar o laço Muito menor do que o outro Em cima do outro, tá? Eu faço pra ficar Que eu acho mais bonitinho Ele é assim Aí aqui eu pego um pompom Esse pompom aqui é os mini pompons, tá? A Edma Oliveira tem eles Na loja dela Na articoloja.com.br Aí aqui eu pego um pedaço Da fita número 5 Que eu parti o meio e selei Coloco um pouquinho de cola quente E vou dar o acabamento Eu aperto bem seguro, tá, meninas? Pra ficar um acabamento Bem bonitinho Aí aqui eu enrolo Aí aqui eu corto um pedacinho Que vai ficar passando Queimo Coloco mais cola quente aqui Aprego, tá? Aí aqui eu faço o seguinte Faço isso aqui Vou arrumar o lacinho, tá? Desdobrar e puxar o franzido Pra baixo Pra ficar Arrumadinho Bonitinho Igual o outro, tá, meninas? Ó, eu puxo Vou puxando Não se preocupe Com essa aberturazinha aqui Que ela não vai aparecer, tá? Aí aqui eu pego O biscoizinho que eu fiz Vocês sabem que eu Meus biscoizinhos Eu sempre tô fazendo, tá? É Aí eu pego essa cola aqui A T6000 Você pode ser a cola de contato Mas eu tenho essa aqui Eu vou usar essa Eu gosto muito dessa cola Aí eu boto aqui Um pouco dela Espalho E aqui eu, ó Coloco no meio Deixa eu fechar essa cola Porque ela é cara E seca rápido Vou virar ele assim, tá? Pra não ficar Tá vendo, meninas? Não, vou virar ele assim, ó Pra ficar um pra cá E um pra lá, tá? Mas vai ficar Perfeito, ó Como ficam lindos Pode ser botões Vocês podem colocar Vocês podem colocar Aquela ideia Que eu mostrei pra vocês Da xuxinha Que a gente tira as xuxinhas A gente compra e tira Pra fazer os apliques, né? A gente compra no I99, tá? Fica a cargo da imaginação De vocês, né? Aqui eu vou colocar o biscoito Que eu tenho, né? Eu fiz muito E eu tenho que utilizá-los, tá? Mais uma vez Obrigada pela atenção De todos, tá? Peço que se inscrevam No meu canal Compartilhem nas redes sociais Deixem seu like, tá? Um beijo E até o próximo vídeo, meninas Tchau